Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Nara Borges e enfim, mais vídeo aqui no YouTube. Voltei porque mudei de celular, a câmera é melhor e não tá dando problema, celular novo. Então vamos aproveitar e gravar muitos vídeos aqui. E eu quero falar de um tema bem bacana que eu tenho pesquisado muito nos últimos dias que é sobre Eco Beauty, Slow Beauty, como vocês quiserem chamar. E não sei se vocês já viram esses disquinhos de crochê por aí. Já viram? No Instagram tem muito, tem muita gente aderindo a esses discos de crochê. E nada mais é que um substituto para o algodão nosso de cada dia. Porque eu tenho certeza que você que cuida da pele, se maquia todo dia, usa muito algodão, né? E já parou pra pensar o que esse algodão pode causar pro meu ambiente? Então criaram esses ecopads, né? Conhecido ecopads de crochê. E eu fiz alguns para vender e para mim. E eu queria falar pra vocês porque isso aqui é uma mão na roda. Primeiro, olha só o tamanho dele, como é bacana. É o tamanho da minha palma da mão. Ele é feito com fio 100% algodão. Então ele é macio, não vai machucar a pele. E ele não tem tingimento, então o fio é natural. Então o que é melhor ainda, né? Vai economizar no algodão. Vai sempre ter ele na mão. E ele é super fácil de usar e também de lavar, o que também é maravilhoso. Ele pode ser usado lavado na mão. Pode ser assim esfregado, que ele não faz, ele não desmancha. E também sabe aqueles saquinhos que a gente põe na máquina de lavar? Pode ser colocado na máquina de lavar também. E coloca no saquinho só pra proteger. Então como usar os ecopads? Ele pode ser usado com sabonete facial, com tônico, com demaquilante ou pra retirar máscara facial. Ele é multiuso e muito maravilhoso. Isso aqui tá bem branquinho porque está novinho. O meu em uso, ele não tá da cor original, obviamente, né? Mas eu sempre lavo e ele fica limpinho e a maciez continua. E eu vou dar uma dica bacana pra vocês. É que no uso como creme de limpeza, no uso dele assim, movimento circular, ele faz uma esfoliação leve. Então o sabonete que eu uso, que é o da Mary Kay, já tem esfoliante. Então quando eu passo assim, ele vai fazer uma esfoliação bacana. Não excluindo o serviço da escova facial. Aí é outra coisa, totalmente diferente também. Mas ele ajuda bastante a retirar as sujeiras da pele. Lavou a pele com o sabonete, vai passar o tônico, passa o tônico nele e aplica. Muito bacana. Vai usar o demaquilante também, usa nele e demaquila toda a pele. Ou então, colocou aquela máscara de cavão, vai tirar, molha ele, espreme e vai retirando. Economiza água também, né? Então é muito bacana. Se você sabe fazer crochê, faça pra você. Se você não sabe, eu estou vendendo. Posso enviar pra você em qualquer lugar do Brasil. Ou então, procura aí sua amiga, sua tia, que faz crochê, que com certeza ela vai fazer isso aqui rapidinho. Então, é muito bacana isso, né? Cuidar da pele, estar bela e poder cuidar também do meio ambiente. O que é que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa a acrescentar? Coloca aqui nos comentários que eu vou amar. E eu não posso deixar de convidar você pra me seguir lá no Instagram. Vem, estou sempre nos stories, tem sempre postagem por lá e a gente pode interagir melhor por lá. Tá ok? Tá sentindo falta de algum vídeo por aqui? Então, deixa aqui nos comentários para eu postar bem muito pra vocês. Beijo no coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau.